Como eu consigo em menos de um ano atingir as milhas para três pessoas viajarem para Orlando em classe executiva? Existem várias estratégias, várias maneiras que você pode acumular essa quantidade de milhas. Esses hotéis que a gente ficou agora, que eu falei, que tem a maneira certa de você reservar o site certo, o link certo, que eu fiz para a nossa viagem da Flórida, que poderia render uma viagem de volta ao mundo para mim, para uma pessoa, nesse caso para três pessoas, ele dá duas passagens de ida e volta para Orlando em classe executiva e mais meia passagem, um trecho, você só precisaria mais a volta. Isso em uma reserva, em três reservas na verdade, não em uma, três reservas de hotel que a gente ficou agora de uma semana de uma viagem. E rendeu isso. Então é possível, eu consegui quase que em uma semana, tá? Isso, nessas reservas. Mas ao longo de um ano, facilmente você consegue aplicando as estratégias certas. Beleza?